Música Desfile de época, foi assim que os alunos do segundo ano do Colégio Luterano Santíssima Trindade encerraram o ano letivo de 2013, desfilando a moda das décadas, que foi aplaudido pelos demais alunos, direção, professores e convidados. Música Aplausos 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 Mas eu sou de uma barriga de amor Eu sou de uma barriga A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Aplausos Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pentear Rodinha sem pentear, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertence aos dez pais Mas se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não se espelho pra me pentear Rodinha sem pentear, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa, sou o dono da festa, sou o dono da festa Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu beijo em função e meu amor no que é É o fim Oh, Rocupido, vai longe de mim Toma um banho de lua Fico branca como a nepe Se o luar é meu amigo Misturar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, lua tão quente Tim, 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 raio de lua Tim, 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 raio de lua O mundo Oh, lua Quente da lua Vem Oh, que broto legal Galeta fenomenal Fiz um sucesso total E abafou o festival Estival, eu logo que entrei, o broto focalizei, ela olhou eu pisquei, e pra dançar logo tirei, o broto então se revelou, mostrou ser maioral, a turma toda até parou, no rock'n'roll, nós dois demos um show, puxei o broto pra cá, virei o broto pra lá, a turma toda gritou, rock'n'roll, e o rock terminou, e o rock terminou, e o rock terminou. Música